Parte 13 FENAL FAZENDO MINHA OISU HUMANA Vou começar cortando o excesso de tela, deixando um dedo de distância do começo dos nus. Isso vai ajudar na hora de colar, para que com o tempo não vá perdendo tantos fios. Antes de usar, vou estilizar a peruca. Eu já lavei e hidratei ela e sequei com o secador. Lembrando de passar sempre o protetor térmico para não queimar os fios, pois além de ser muito finos eles não recebem mais a hidratação natural do nosso coro cabeludo, põe a sua cuidada com esse fio tem que ser bem cuidada. Agora fiz ondas com a chapinha. Algo mais aleatório para a peruca ficar com umas ondas bem despojada. Depois que esfriar, venha abrindo as ondas com um reparador de ponta só um olho de sua preferência. Eu uso os dedos e uma escova raquete para poder abrir essas ondas. E esse é o resultado da leixa colocada em minha cabeça. Ainda não colei, pois só usei ela para gravar esse vídeo aqui para vocês. Olha a naturalidade! Para mais vídeo assim corte e me segue.